Substituível, eu diria, fenomenal, verão! Opa! Aí, Alex, mano, sempre faz isso, mano. Temos que dar pra vocês, brasileirinho. Sim, eu amo. Muito mais, mano, a gente agora empolgou e quer ganhar mais, quer mais e mais sempre, sempre é isso, brasileirinho. É nóis, tamo junto, rapaziada. Amo vocês. Ei, muito obrigada. Eu fiz muitos entrevistas com vocês agora, eu sei exatamente o tempo. Dica, brasileirinho, curta esse momento, são 10 Championship Points, velho, DreamHack Masters 2020, Spring Cities, na Fúria Vem, pra se tornar campeã das Américas, velho. Esse é o momento, velho, olha lá, o Art já tá no meio deles, ele mata o primeiro, mata o segundo, é 4x1, comemora, Brasil, comemora, acabou, acabou, acabou! Tá aí, velho, tá aí, velho. É isso, velho, é isso, velho, é isso, velho, porra, Grand Champions, velho, Grand Champions, velho, porra, tá aí, velho, que beleza. Bolts falando do seu tênis, ah, se for o tênis que ele deu pra mim, mano, vou falar pra você, velho, eu calço 10, né, 10.5 ou 10, dependendo do tênis aqui nos Estados Unidos. O cara me deu um tênis 9, no dia dos Amigos Ocultos, eu falei pra ele, detalhe, era um amigo oculto que você sabia o que você ia ganhar, você escreveu o que você quer, tá ligado? Aí eu coloquei lá, tênis, blá, 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 número 10, o cara me deu um número 9. Falei, porra, irmão, você deve estar de brincadeira, né? Aí ele falou, porra, não tinha o 10. Eu falei, mano, se não tinha o 10, você não compra, você comprou um outro tênis. Agora você comprou um 9? Porra, eu não vou usar um tênis, não, não tem como, não entra no meu pé. Aí ele, porra, tava na promoção. Aí eu falei, porra. Aí eu vou discutir de que jeito, com o cara que comprou um tênis número 9, porque tava na promoção. Sendo que eu não mesmo comprei, velho, vou comprar um tênis ali pra vocês aí, você tem 20 anos, vou comprar um tênis pra você. Porra, não tinha o seu tamanho não, comprei um de criança aqui, 3 anos de idade. Se tiver 3 anos, dá pra usar. Porra, vai muito bom, meu homem tá de novo. A água é coca Latão, a água é coca Latão, mary, 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 mary. Pra gringa é mais caro, tem reque check, jack shum. O que que é isso, Matheus? O que que é isso, Matheus? Muito bom, Matheus alastra, filho. Matheus é... Agua coca latão, agua coca latão! Caralho, filho. Hoje eu vou dar uma aula pra vocês. Advogado não é só problema não. Vou falar uma coisa pra você, mano. Cada profissão tem seus problemas, meu querido. Pega seu copinho comigo, pega seu copinho comigo. Ó. O que que você faz? Com todos os obstáculos, todas as pedras que jogam em você. Vai guardando. Vai guardando. Pra você construir um castelo. Gostou? Mano, é foda jogar assim. Ó, o anti-cheater do AGC é um lixo. O anti-cheater do AGC é um lixo. Tipo assim, quantas pessoas reclamam? Quantas pessoas reclamam? Esse anti-cheater é um lixo, velho. Só tem cheatado, só tem cheatado, velho. Só cheatado. Só joga o Face City agora. Vamos Face City, na moral. Ô, na moral. Eu vou reiniciar minha stream. Foda-se. 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 Segredo. Ó. Aí. É um jeito bem mais fácil de escrever, cara. Meu amigo secreto, eu não tiro o dedinho do quê? Aí. Eu, 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 eu nada. O Tio Time era. É a Nutella. Agora a questão é a seguinte. O Bonto tirou o feio ou é ele mesmo? Tirou, hein? Vou botar na mochila, acho, pra passar na... Passar na alfana, não sei. Depois pegava, só que aí não pegou e ficou na mochila, velho. Nunca mais, velho. Nunca mais pra eu devolver, velho. Não é, ninguém lembrou. Eu fiquei com essa porra aí. Depois o time se desfez e ficou na mochila essa caralho, hein? Roubei, velho. Olha aí que a NG aí, Henrique. Se você quiser o relógio de volta, eu devolvo. Ó, tô avisando. A próxima vez que chegar um fluido aqui de mensagem com quatro linhas, a mesma coisa, Ctrl-C, Ctrl-V, eu vou banir. Tô te avisando já, que é pra você não precisar falar isso. Ó, já tomou o primeiro aqui, ó, desavisado. Toma. Toma de ban. Pô, mas você acabou de avisar, você já tá banindo? É lógico, irmão. Acabei de avisar, você é burro? Mas você já tá banindo sem avisar antes? Eu avisei, cara. Minha stream não tem delay nenhum. Tá falando, já tá saindo. Todo mundo já tá ouvindo. Não, mas tem 10 segundos que eu pera aí. Ô, Taco, pera aí, então. Quando você streamar, você faz do seu jeito. Quando eu streamar, eu vou banir. Qual que é o seu decline, inclusive, na Twitch? Tipo, eu já dou banir você aqui. Barra, ban, taco, CS, que eu sei que é o seu. Aqui, ó. Fer, ban e o taco, CS. Pronto. Eles vão mandar mensagem no meu chat que eu tá conto. Eu vou desbanir, porque eu sou um moderador. Você é um moderador banido. Como é que você vai me banir, cara? E quando você toma a bola, automaticamente você perde seu moderador, como você acabou de... Paredar um, dois, três... E tal, rapaziada. Até a próxima. Como pode isso, rapaz? O que é isso? Vamos lá, velho. Tamo junto. Olha, você deu sorte de novo. Ô, velho, mais um título aí, velho. Mais um título. Valeu, mano. Falou, cadê a galera? Um abração pra galera. Tchau, gente. Mano, 16 anos que a gente é gêmeos. Não. Aí eu meti o louco. Tem quase 25 anos que a gente é gêmeos. Nossa, tá vendo? Expende o álcool. Então, mano, a gente se conversa, mano... A gente parece que... Tá ligado, mano? A gente não tá junto, mas a gente tá junto. Entendeu? Foda-se, faz qualquer um, qualquer coisa aqui. O cara inteiro, tal... Mano, teve negu da Suécia, falou que saiu no jornal da Suécia e o cara tinha prova. Eu quero que ele prova. O dia que eu encontrei ele de front, eu quero falar com ele, mano. Pra ver se é isso tudo mesmo, pra ver... E aí, irmão, qual que é as ideias? O que você vai fazer? Você tem a prova disso? Ou o que? Você é... Tu tá falando muito, 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 tu tá entendendo? Entendeu, malandro? Ai, ai, ai. P***, mampaíro. É isso agora? Pode, claro que pode. Não, não, não tem nada a ver, não, bicho. Ah, pelo amor de Deus, vai pra merda, mano. Vai pra merda. Eu não quero dar exemplo pra ninguém. É, pra maior de 18. É, eu tô dando exemplo. Então vai lá na Globo, lá. É comercial de cerveja. É comercial de não sei o quê. Aí você vai ver seriado. É comercial de cigarro. Vai pra merda, mano. Vai pra merda. Vai pra merda. Vai pra merda. Vai pra merda. Não vem me encher meu saco, não. Vem me enrolar, não. Manda aí no meu... Ah, pelo amor de Deus, só faltava não. Ah, pelo amor de Deus, só faltava não, velho. Posso fumar um paeiro. Só faltava não. Só faltava não. Eu vou fumar meu paeirinho aqui mesmo. Aqui, ó. É meu paeiro. É aqui, ó. É o palichinha. Ó, ó. Aqui, ó. Ó, Lucas, entra na... Ó, ó. Ó, ó. Ó, ó. Ó, ó. Ó. O que é isso?